Bom dia, irmão da estrada. Estamos novamente juntos com você. Vai uma música bonita, bonita, que fala de carinho, amor e de tudo que é bom. Amigo Aurino, bom dia. Onde você estiver, atenção para o recado. Pai, aqui é o Júnior. Volta logo, a gente tá com saudade. Pai, feliz aniversário. Um beijo. Tchau. Ipilub S.D. está com você na estrada da vida. Ipiranga. Amizade tem a nossa marca. Boa viagem, irmão. Boa viagem, amigo.